O mountain bike não está morto no Rio Grande do Sul. Hoje a gente veio aqui fazer o reconhecimento do trajeto esporte. A Eliane está aqui com nós, ela vai participar da Copa no domingo. É a Copa Rodrigo Bike, se você não está ligado no que a gente está falando. São quatro etapas, a primeira etapa acontece logo agora, que é a etapa aqui da lomba grande. E o próprio nome já diz, tem algumas lombas para se fazer aí. E a gente veio fazer aí para conhecer principalmente as trilhas e mostrar para vocês este grande trajeto. A Copa Rodrigo Bikes acontece então em outras etapas, vale a pena se informar se você não está inscrito ainda para esta etapa. Porque tem premiação em dinheiro, tem várias categorias, tem um kit top. Cara, tem muita coisa legal no Sprint, você consegue ver tudo isso. E a galera estava com saudade já de uma prova de mountain bike, de mais provas de mountain bike. A gente tem algumas, mas essa vai ser bem desafiadora. As trilhas bem técnicas assim, bem bom, a galera estava com saudade. E baita trajeto, né? Então vocês vão conferir aí. Depois da vinheta, curte o vídeo. Bora lá. Galera, a gente larga ali da lomba grande. E aí eu iniciei o trajeto nesse chãozinho com sobe e desce, falso plano, subidas de leve, pequenas descidinhas. É que tem bastante costeleto assim, né? Saibinho solto. Mas bem bom de andar. E logo em seguida já começa a primeira subida da prova. Logo aqui na frente. Tá aí a primeira subidinha do trajeto. As gurias estão vindo ali atrás. E a gente vai seguindo. Vamos mostrar os principais pontos. Principalmente as trilhas do trajeto esporte. Na realidade, o trajeto pró faz exatamente as mesmas trilhas. Então, já vamos mostrar todas as trilhas da prova, então. Primeira etapa. Aí quando tu acha que acabou a primeira subida, vem o topetinho da alta tensão. A gente pega uma estradinha à esquerda, aí vem a parte mais inclinada. E aí tu, quando tu avistar essa curvinha, finalzinho do mineral, já vai estar os últimos metros da subida. Tu pede da alta tensão. Tá aí, ó. Por causa da torre. E avista. Bomba grande lá embaixo. E quase acabando aqui a primeira subida. Trilha dos cachorros agora. Primeira trilha. No meio desses milharal. No canto, na verdade, do milharal, né? Trilhazinha de roça. Bem boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se encaminha agora para a segunda trilha do trajeto, trilha do curral, a primeira parte dela é subir, entra nessa estradinha aqui e pega a direita e sobe, aqui ó, começa a subir na trilha, telhazinha de roça, tem umas erosões, e já vem o single track, as pedrinhas e continua subindo, ah tá bem limpinha, a gente passava por aqui a toda suja, continua subindo. Olha que massa, o Rodrigo fez um trabalhado nas trilhas. Apesar do trabalho de drenagem do Rodrigo, ainda tem uns trechinhos que tem um pouquinho de barro, mas cara, faz parte do mountain bike né. E aqui a gente tá subindo ainda, mantenha a força que continua subindo com pedras, um pouquinho de barro. e aqui bastante perto, se tu tem uma boa técnica, entra antes aqui na trilha, porque tem poucos trechos de ultrapassagem, e qualquer ultrapassagem aqui pode ser perigoso. Ah, tá subindo com a teia de aranha. Cara, e se tu não tem condições de zerar aqui, não tem problema nenhum né. só, não esquece de dar sempre o espaço pra quem tá vindo. E depois que sobe, vem umas descidinhas, não são descidas perigosas, bem tranquilas descidas. Algumas pedras, algumas raízes, e aqui isso aqui era um lago na realidade. Se não fosse o trabalho de drenagem do Rodrigo, era impraticável esse trecho. Aí no finalzinho tem um drop. Mas não é essa aqui que tem aquele degrau forte, é a outra. Essa aqui tem um degrauzinho tranquilo. Direito. E acabou a segunda trilha. Os eucalipto. Olha como é que tá as nuvens lá. Então aqui se encaminhamos pra terceira trilha, a trilha dos eucalipto. Aqui tá limpo agora. Aqui foi onde a Aline caiu. Se não sabe ainda do que a gente tá falando, a Aline quebrou o fêmur nessa trilha. Na verdade ela quebrou numa outra linha que tava lá. Ela entrou na linha errada e, enfim, voou. Agora tá melhor de descer, mas mesmo assim é bem arriscado aqui. Vale a pena se não tem a técnica. Aliás, eu acho que não vale a pena tentar descer. É um belo drop aqui. Mas que lindo que tá aqui. Pra aqueles que descem bem, aqui é um prato cheio. Baita drop. Olha que bonito aqui é. Então aqui é um lado de vocês. E agora nesse trecho aqui separa a Pro da Sport A Pro vai subir à direita E a Sport continua reta Ali é A Pro sobe aqui Faz essa subida aqui que é o bitelo Aí depois vai até os cachorrinhos Lá perto dos cachorrinhos, né? Desce os cachorrinhos E aí sobe o K2, a banha Se tu é da região aqui, tu sabe do que a gente está falando A banha é conhecida Aí sobe o K2, né? A banha E aí pega a esquerda, faz o K3 Que é uma subidinha curta E sobe o passo do Carvalho E desce o K1 A gente vai encontrar agora a Pro Só fazendo o trajeto de Sport, né? Vai encontrar a Pro Lá no final da descida do K1 Pra fazer a trilha Que é comum nos dois Que é a trilha dos degraus Essa aí é a mais técnica As trilhas são as mesmas Tanto Pro quanto Sport Só que o Pro Ganha umas subidinhas ali Aqui é a divisa de Novo Hamburgo com Gravataí Essas trilhas que nós estávamos Todas pertencem a Gravataí Agora vamos voltar para o Novo Hamburgo Na verdade o ponto de divisão É a trilha dos degraus Que começam a Gravataí E quando tu chega no final dela Já está em Novo Hamburgo Aqui o Sport fez as subidinhas do Morro Agudo E o Pro está vindo de lá Descendo o K1, né? E vão se encontrar agora aqui A esquerda Pra descer a trilha dos degraus E aqui é a entradinha da trilha dos degraus Oi? Aqui Aí começa Começa tranquilinha Mais uma trilha que foi limpa Recentemente Porque pouco tempo atrás Aqui não dava para passar Tem um degrau de pedra Ah! Trabalhei aqui Tem resolveu Tem uma trilha que nãoですか? Tem um dia Tem uma trilha que ainda tem Tem um Kwame E aqui no final se liga que o degrau é grande Tira dos degraus, cuidado que no final tem o degrau de verdade Bem pela esquerda dá pra ir, mas é bem arriscado Mas deve estar sinalizado Estradinho do interior tem disso, né? E agora? Acabou e foi no banheiro O que esperar ali? Vai passar? Passo? Bom dia Bom dia Os guias estão vencendo mais uma subida ali E agora descemos Atenção 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 O que é isso? O que é isso? O lugar é muito bonito O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?